Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália e esse é o meu canal. E nos últimos tempos vinha eu e uma pessoa que tem me dado uma mão aí com o canal, quebrando cabeça de que forma responderíamos tantos comentários de uma forma mais prática, né? E aí a gente teve a ideia de responder por vídeo. Então aqui tem alguns comentários que eu não li, que eu não vi ainda e que a gente vai responder. Tá bem? Então eu vou dar o contexto pra vocês de qual vídeo é e aí a gente vai ler o comentário e eu vou tentar responder ou simplesmente fazer uma cara pra reagir. Alguns comentários talvez não sejam muito bons. O vídeo é Os Absurdos da Academia Militar das Agulhas Negras. Já sabemos que é um vídeo polêmico, que é um vídeo que deu o que falar e que é um vídeo que tem grandes dimensões aí. E o vídeo tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui pra vocês agora, quantas visualizações tem o vídeo. Tem 609 mil visualizações. 609 mil e 100 visualizações. Então é coisa pra caramba, tem muito comentário e muito comentário bom e muito comentário ruim. Vamos ver qual é o do Marcelo. Bom, Marcelo, não. Militar eu nunca fui, tá? Eu mesma ser militar eu nunca fui. Mas eu nasci dentro da Amã, eu vivi a minha vida inteira dentro de quartéis, onde o meu pai é um militar e amigos deles são militares. Então eu tô inserida no meio, sabe? Então eu absorvo esses ensinamentos, aprendizados, quase que por osmose. Eu escuto muita coisa, eu vejo muita coisa, eu presenciei muita coisa. Então tudo que eu falo aqui é a minha opinião, é a minha propriedade de fala. Não como militar, mas como filha de um e como ser ativo, né? Sempre vivi muito, fiz muitas coisas dentro do quartel. E também prestei alguns, né? Algumas ajudas aí na parte de foto, de vídeo, de eventos. Então eu nunca trabalhei dentro do quartel, mas eu tenho muito conhecimento, sim. Então tudo que eu falo é conhecimento próprio. Vamos então ao segundo comentário, que é o comentário do Daniel, também do vídeo Os Absurtos da Academia Militar das Agulhas Negras. É uma resposta ao comentário do Luiz Fernando. Há um tempo atrás eu estava muito interessada em faculdades no mundo civil. Visitei a USP e a Unifesp, ambas na capital de São Paulo. E realmente são limpas, mas os alunos são ensinados de uma maneira muito inferior. Com certeza você vai vê-los fumando maco por aí como fosse algo lícito. Fora a bagunça que eles fazem dentro da universidade sem motivo algum. Com palestra de... Ok, é uma opinião do Daniel, respondendo a um comentário do Luiz Fernando. Eu não consigo aqui verificar qual é o comentário do Luiz Fernando, mas é o Daniel falando sobre a experiência dele, tá? Então não tem nem o que dizer. Não é pra mim esse comentário. Mais um comentário do vídeo Os Absurdos da Academia Militar. João falando, né, respondendo ao Vanderlei. Continua sem entender a mensagem que foi passada no vídeo? É um pessoal ali falando, né, sobre a ironia. Eles não entenderam a ironia. E algumas pessoas vêm embaixo falando, né, explicando o porquê da ironia. Algumas com muita paciência, muito respeito. Outras sem um pingo de paciência, mas muito engraçadas. O que eu tenho pra dizer sobre esse vídeo é... Eu peguei um texto pronto da internet, que foi no passado. Esse texto embaixo dizia, autor desconhecido. Então foi o que eu disse no vídeo. Não foi de criação minha. As coisas que eu tenho em criação minha, eu tenho orgulho de falar que é que eu criei. Mas esse texto não foi criação minha. Então, é isso, tá? Mas é um vídeo irônico, contém ironia. Tá na capa, tá no título, tá na descrição, tá nos comentários. Mas as pessoas não entendem, né? Porque a gente tem uma grande defasagem de interpretação, né? Pessoal é muito analfabeto funcional. Vamos ao próximo comentário. Pedro Silva perguntou no Exame de Aptidão Física, Edital ESA, 2019. E a Iliane Moreira comentou, também quero saber. Onde é feito os testes? Provavelmente os testes de Exame de Aptidão Física, né? Que eles estão falando, eles são realizados na escola. Então, aonde você vai ser designado. Você vai pra cidade de Alegrete fazer o período básico. Então, é lá que vai ser realizados os testes de Exame de Aptidão Física. Próxima pergunta. Processo seletivo temporário, técnico temporário, terceira região militar 2020-2021. Highlander. É preciso ter concluído o curso superior ou técnico quando for ingressar? Ou já tem que ter concluído no processo seletivo? Tem que estar formado, tá? Então, tu precisa estar formado naquele, no momento que tu vai fazer a tua inscrição. Porque o processo seletivo, ele não é uma prova que tu vai fazer e vai ser chamado. Não. É um processo seletivo de títulos. Então, tu precisa estar formado, sim. Nesto respondeu no vídeo os absurdos da Academia Militar das Agulhas Negras. Desculpa, não tem tom de ironia você falando. Parece como você estivesse falando normalmente. E aí, respondeu aqui o General Rotter. Eu chamo isso de orochismo. Quando uma pessoa está sendo irônica e não demonstra na voz, mas sim nas frases. Gente, eu peço desculpas se eu não pareci ser irônica no vídeo. A minha intenção era, sim, de ser irônica. Talvez eu não saiba ser irônica. Mas, nas frases, tu vê claramente. E aí, se tu não consegue absorver nas frases, se você vê o canal, a gente fala sobre militarismo. A gente fala sobre concursos públicos. A gente fala sobre a SPSEX e a MAM. Então, é claro. É uma ironia muito clara. Para mim, é uma ironia muito clara e para muitas pessoas também. Então, às vezes, eu acho que é um pouco de uma trava mental que as pessoas desenvolveram. De absorver. Só absorver e não questionar. E não ir atrás para conhecer aquele assunto. Então, é a minha opinião. Bom, vamos à última pergunta de hoje. Vou deixar, né? Vou gravar aqui a segunda parte para a semana que vem. Porque são alguns comentários, né? Bastante comentários. Eu não quero deixar esse vídeo longo. Clayton colocou no mesmo vídeo. Sério. Foda-se essa garota. Ok. Obrigada. Sempre gosto muito de pessoas educadas, simpáticas. E é isso, Clayton. Igualmente para você. E as próximas perguntas você vai conferir na sexta-feira que vem. Aqui no canal, às 18 horas. Então, convido para você se inscrever no canal. Deixar o seu like. Dizer o que você está achando dos conteúdos que a gente tem aqui. São alguns conteúdos um pouco diferentes uns dos outros. Mas todos, né? Muito sobre mim. Muito sobre Natália. Coisas que eu gosto. Convido você também a se inscrever. Tá? Deixar seu like. Seus comentários. E a seguir a página do Instagram. Arroba canal.militarismo. Tá rolando sorteio lá no canal. As regras estão todas na imagem. Na foto oficial. Então, siga. Vou deixar aqui o link na descrição. Assim como vou deixar também alguns links promocionais. Se você tiver interesse em Airbnb. E também na remessa online. Todas as informações vão estar aqui na descrição pra você. Deixe seus comentários. Vamos interagir com o canal. O ano começou. Muita coisa tá por vir. Muitos editais. Muitos concursos. Muitas oportunidades. E você não vai deixar passar. Porque a gente tá aqui pra te informar. Pra te trazer muita informação de qualidade. E informação eficaz. É isso aí. Um beijo. E até o próximo. Tchau.